Em um, dois, três e já! Valendo! Cinco problemas que o teu mapa astrológico pode resolver e você nem sequer imagina. Ficou curioso? Quer saber mais? Fica comigo porque esse vídeo vai te surpreender. Me chamo Aline Schunz e já são 16 anos que eu venho atuando nessa área, mostrando pra vocês que existe um caminho pra resolver teus problemas, encontrar soluções e que uma das melhores aliadas pra isso é a astrologia através da sua ferramenta poderosa que é o mapa astral. Aline, meu Deus do céu, eu tô com tantos problemas e o mapa astrológico pode me resolver eles? Pode! E eu vou trabalhar aqui uns principais que eu vejo assim as pessoas falando, mas se você quiser também ter certeza se ele pode ou não trabalhar, coloca pra mim aqui embaixo. Aline, eu tô com um problema e no X o mapa astral me resolve isso? Eu vou te responder aqui embaixo na área dos comentários. E se você tiver alguma pergunta sobre isso, também coloca aqui, porque quem sabe ela vira pauta pra um próximo vídeo pra gente poder falar sobre isso. Por que que não? Perguntas bem feitas e inteligentes que mais pessoas estão buscando as respostas merecem ou não merecem um vídeo aqui com direito a citar nomes e tudo mais. É claro que se você não quer que eu cite seu nome, é só me dizer que eu não cito, tá? E antes de falar desses cinco problemas que o mapa astrológico é capaz de resolver, você já é assinante aqui do meu canal? Não! Não assinou? Então assina o canal e aqui embaixo, ó, tem uma sinetinha. Lembra de ativar ela pra que você não fique de fora de absolutamente nada. O Google gosta de ver quando você tá aqui com a sineta ativada e você dá like no vídeo, porque aí ele interpreta que você gosta do que é oferecido aqui no canal. E aí sim, isso, digamos, fica mais forte pra ele avisar você. Porque algumas pessoas a gente sabe que quando elas não dão muito like, o YouTube aqui acaba não avisando, tá bom? Então se você quer realmente que o YouTube também seja teu verdadeiro aliado nisso, tem que dar o like, tem que assinar, tem que ativar a sinetinha. Então não é à toa, é pra você não perder absolutamente nada. Então vamos lá, Lili. Quais são os cinco problemas que um mapa astrológico resolve que você nem imagina? Antes de eu falar desses cinco problemas, deixa eu te mostrar, não sei se você sabe o que é um mapa astral, né? Não cansa o buchinho de novo, por favor. Ai, meu Deus, é engraçado isso. Esse bate-se, ó, mostrei um mapa astral à pessoa, né? E aqui. Pausa pra pegar o mapa astrológico. Erros de gravação. Bastidores no meio de um vídeo. Pra quem nunca viu e não sabe do que se trata um mapa astral, isso aqui é um mapa astrológico. É um esquema celeste, melhor colocando. O mapa astral é a interpretação disso daqui. Isso aqui não vem do nada, tá, gente? Vem do quê? Vem da tua data de nascimento, do teu horário, do teu local que você nasceu. Cidade, estado, país. A gente vê latitude, longitude, faz uma série de cálculos que antigamente se fazia à mão. Tava mais de uma página de cálculos. Mas hoje, graças a Deus, nós temos alguns programas que nos ajudam. Só que às vezes ajudam, mas se você não souber interpretar aqueles dados, porque nem sempre os programas que a gente vê gratuitamente, às vezes por aí, estão revelando graus de tolerância, tolerância, para saber se você tem um ou dois signos zodíaco, como a gente acabou desenvolvendo aqui até mesmo, o start astrológico, que é uma ferramenta para você saber se você tem um ou dois no Sol, na Lua e no ascendente, tá? Então, eu vou deixar aqui embaixo para vocês, esse link para você ir lá depois do vídeo, para você descobrir isso e de todas as pessoas que você quiser. Você sabendo data de nascimento, horário local, dá para você descobrir se essa pessoa tem um ou dois signos no Sol, um ou dois signos na Lua, um ou dois signos no ascendente. Agora, se ela tem outra configuração extra aí, realmente só fazendo o mapa astral também, aí não tem como escapar. Tá aqui embaixo também, vou deixar o link para vocês, tá? Problema número um! Problema número um! Por que será que você não consegue um bom emprego ou apresentar o seu TCC, seu trabalho, bloqueia na frente de pessoas? É um problemão! Tem pessoas que seguidamente são mal interpretadas e que só quem é mal interpretado, só quem não consegue passar por uma entrevista de emprego que fica lá na frente gaguejando, meio que enroscando, não sabendo bem como falar, e aí fala uma coisa, aí pensa outra, aí é o jeito de se expressar, sai confuso, só quem passa por isso é que sabe o quanto é ruim não conseguir se expressar de uma maneira bacana para conquistar um emprego legal, para passar num TCC, ralou não sei quanto tempo, para fazer o tal do TCC, aí chega na hora de apresentar, enrosca, engasga, some as coisas da cabeça, não sabe o que falar, começa a gaguejar, e aí a nota que vem, pô, parece que a gente escuta aquela musiquinha, Estela, Por quê? Porque você se esforçou tanto para aquilo e nada de aparecer um retorno daquilo, o mapa astral ele revela por quê e ele mostra onde é que está essa solução, o que é que você tem que fazer para superar isso, ah, você não sabia disso, fala sério, sabia ou não sabia? Coloca para mim aqui embaixo, e se você é uma dessas pessoas também me diz aqui, porque é muito ruim, né? É muito ruim você não conseguir se sair bem numa conversa, numa entrevista de emprego, o que tem de gente que não é tão boa quanto você e que a única coisa que diferencia vocês dois é o jeito de vocês falarem, bom, então se você vive isso, tem um problema, você tem que buscar resolver isso, não é? Senão você sempre vai ficar aquém do que você merece? Não precisaria. Então esse é o primeiro problema que o mapa astral revela, solução que muita gente nem sequer imagina. Segundo problema, vida financeira. Meu Deus do céu, será que o problema é a tua vida financeira, na tua vida financeira é realmente o problema, é o dinheiro? Ou é alguma coisa que há mais que o teu mapa astral revela com clareza para você se focar para ir lá resolver? Cri, 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 cri. Pois é. Minha amiga, meu amigo, sabe aquela brincadeira que dizem que o problema não é o computador, é a pecinha que está atrás do computador? Pois é, será que o teu problema com o dinheiro é o dinheiro? Ou tem outras coisas mais envolvidas aí que você nem sequer está imaginando e que sim, tem um caminho, tem uma solução, mas você não sabe. Simplesmente acha que é isso, que a tua vida vai ser assim mesmo e nem pensa na possibilidade de ultrapassar esse limite que está te tornando prisioneiro dessa situação e te impedindo de ir além. Pois o mapa astrológico, ele revela, eu consigo aqui identificar se o teu problema com o dinheiro é o dinheiro ou é você que tem alguma outra coisa aqui registrada que você tem que buscar um caminho, uma solução naquele lugar. Por exemplo, às vezes pode ser que seja um efeito de vida passada e se é um efeito de vida passada, um trauma de vida passada, uma situação ali, tem que buscar lá atrás em vidas passadas a solução para te libertar hoje. Como que eu sei disso? Olhando no mapa astral. Então esse é o segundo problema que o mapa astrológico, ele traz a solução para você que é da tua vida financeira. E será que você está ganhando dinheiro no lugar certo? Isso já tem a ver com o nosso inclusive terceiro problema que ele resolve. Será que você está no trabalho e na carreira que é certa para você? Fala sério para mim aqui. Será que você está na carreira certa? Será que você vai ter mais de uma importante profissão ao longo da vida? What? Eu aqui preocupada se eu estou na profissão certa que é uma e você está me dizendo que pode ter mais de uma importante na vida? Estou. Dependendo da configuração do teu mapa astral, está marcado no teu mapa que você vai fazer transição de carreira. Será que é por isso que eu estou sentindo vontade de mudar? De sair dessa área e começar tudo de novo? Pode ser que sim, pode ser que não. Depende do que eu for ver no teu mapa astral. se, por exemplo, você tiver lá gêmeos ou mercúrio na casa 10 do teu mapa astral, ah, meu amigo, sim, você vai ter mais de uma importante profissão ao longo da tua vida. Ou, ou, algumas profissões acontecendo juntas concomitantemente. É, por essa você não imaginava, né? pois é isso que vai acontecer com as pessoas que sabem disso porque o mapa astral traz essa solução. Outro problema, outro problema que o mapa astral resolve é ele mostrar para você onde vidas passadas estão atrapalhando a tua vida hoje. Como assim? Eu nem acredito nesse negócio de vida passada. Deixa eu dizer uma coisa para você, vida passada é que nem a lei da gravidade. Você acreditando ou não acreditando, se eu soltar esse papelzinho ele vai cair. A lei da gravidade vai atuar e é isso em relação a outras existências. Então, é hora de você ampliar a tua visão porque todo problema que vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta, por mais que você se esforce para resolver ele e não consegue, ele tem aí uma pista, um cheirinho no ar de que tem vidas passadas a ir te prendendo hoje. como ter certeza? Mapa astral. O mapa astral me revela com alguns pontos bem marcados claramente para mim que isso é de vidas passadas, que é isso que você realmente precisa se focar e aí eu consigo descobrir onde? Aqui, no teu mapa astrológico. Ele me traz com tanta clareza isso que eu disse ah, está aqui, sinto muito, é vida passada, você tem que fazer isso e aqui, indo ali para poder realmente encerrar de uma vez por todo esse assunto e parar com esse, com essa gangorra, essa montanha russa na tua vida, naquela área da tua vida. Ok? Gostou? Olha só, erro número 1, o problema número 1 que ele consegue resolver é a questão da tua comunicação, por que você não consegue um bom emprego se apresentar no TCC, por exemplo. Número 2, resolver a questão financeira, número 3, a questão do trabalho certo, número 4, lhe mostra onde que vidas passadas estão atrapalhando tua vida hoje e você nem sonhando. E número 5, por que é que você é o dedo podre no amor? Checkmate, hein Estela? Por que é que você vive atraindo aquele tipo de traste? Ih, agora tenho certeza que alguns que estão aí me vendo vão dizer assim, ixi, ela está falando de mim, assim, acho que eu vou dar uma desligada nesse vídeo, assim, caraca, para tudo, você não é dedo podre no amor, você só não está entendendo o que o teu mapa astrológico está trazendo de informação para mudar essa tua vibração no amor e passar a ser um imã de coisa boa, é, de só filezinho, é, minha amiga, os crushes tem que ser aqueles supimpo, agora entreguei minha idade aqui, mas está tudo bem, sim, o mapa astrológico me revela por que é que você tem problema na área do amor, por que que seguidamente você é atraída, por que você seguidamente vê, atrai pessoas que são alcoólatras, que tem algum tipo de vício, por que você atrai algumas, um perfil de pessoas mandonas para perto de você e você lá no meio dessa história toda, o que é que isso, o que é que você tem que estar fazendo com essa história toda que você não está vendo, mapa astral revela para você, isso gente, sem falar de descobrir com clareza qual é a tua missão, de entender quais são os teus órgãos que são delicados, que são órgãos de choque que podem afetar a sua saúde, por que que você tem problema com pai, mãe, filhos, família, por que é que você tem problemas com colegas de trabalho, é perseguida no trabalho, por que é que você tem esse problema de saúde seguidamente, por que é que você não consegue se dar bem com os sócios e sempre que tenta ter uma iniciativa para fazer uma sociedade dar mal, por que é que você tem problema com sexualidade, tem dificuldade de se entregar com o sexo, seguidamente é traída por algum amigo e muito mais, coloca para mim aqui embaixo, hein, coloca para mim aqui embaixo a sua pergunta, o seu problema e eu te respondo se o mapa astral resolve, e se você percebeu o quanto que essa ferramenta aqui, ela é poderosa, eu te digo que ela é muito poderosa, porque ela está acima do conhecimento, porque o conhecimento é poder, quem sabe mais controla, quem sabe menos, agora, quem sabe mais sobre si mesmo, aí você se liberta, por isso nossa hashtag Astrologia Liberta, é o nosso chavão nas mídias sociais e se você quer resolver problemas, não tem como você fugir do autoconhecimento, autoconhecimento é a resposta, autoconhecimento é a solução para qualquer problema que se repete na tua vida, por isso busque ferramentas que tragam o autoconhecimento de forma individual e mais individual do que o mapa astral não dá, por quê? porque ele é baseado na tua data de nascimento, o horário que você nasceu e a cidade, o estado, o país que você nasceu. Tá bom Aline, eu já vi que é aqui que está a minha solução, eu gosto de astrologia, como é que eu faço o mapa astral contigo? Aqui embaixo vai estar um link, corre, porque se ele estiver funcionando é porque tem vagas, se ele não estiver funcionando é que a gente vai alcançando o teto máximo, porque não é uma questão de marketing, é uma questão de logística de fazer mapa astral e com todo o cuidado, com toda a dedicação que você merece. E lembrando que não é você somente fazer seu mapa astral, aqui você tem uma pessoa olhando o teu mapa com olhos que unem a astrologia, com uma visão do ser humano que você é e com técnicas terapêuticas para te ajudar a encaminhar para o teu próximo passo com clareza para destravar a tua vida. Chega de gastar dinheiro à toa, chega de gastar dinheiro aonde não te traz retorno nenhum. Mapa astral não é gasto, é investimento. E detalhe, você não é abandonado depois que nós entregamos o teu mapa astral. Você tem suporte com privacidade por um ano depois da entrega do mapa astral. Um ano com um canal exclusivo para você fazer todas as perguntas que você quiser fazer que a gente vai te dar todo o apoio, amparo e te ajudar a entender todas as partes e por partes do teu mapa astral. Gostou? Então corre clicar no link aqui embaixo e vou torcer para ter vaga para ti. Beijo no seu coração e vou esperar teus comentários para de repente o próximo vídeo já sair uma resposta tua. Tchau, tchau!